E, Solzinha, tem um cara específico que eu não poderia não deixar de perguntar sobre ele pra você, por quê? Tanto no começo do ano, como agora no final do ano... Edmundo! Não, 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 não sou o cara das polêmicas, não, mas se você quiser falar, fica à vontade. Eu ia te perguntar sobre o Paulo Brax, eu vou te explicar o porquê. Ele foi o cara que esse período todo você vinha conversando, e eu tive uma conversa com o Paulo, acho que há dois dias atrás, o que ele me falou, acho que não tem problema eu falar aqui, na conversa que eu tive com ele há dois dias atrás... Já tinha saído, já tinha. Já, já, foi um dia depois da demissão dele. Ele te elogiou muito, falou, cara, o Souza é um cara de muito caráter, ele é um líder nato, e falou assim, olha, eu tratei ele como se fosse um de nós. Mas se ele vai ficar, se o novo diretor executivo quer, o Ramon, é outros 500, mas uma coisa ele não vai poder falar de mim. Ele foi tratado aqui como se fosse um jogador do elenco do Vasco, teve todo suporte, e eu vi que você comentou por cima, assim, que é difícil achar pessoas de caráter no futebol hoje, e acho que não tem nem porquê ser puxação de saco porque ele não tá mais no Vasco. Eu queria que você falasse um pouco mais da figura do Paulo Brax, quem é o Paulo Brax? Cara, justamente como eu falei, eu tenho que agradecer muito ele pela porta que ele abriu, pela forma que ele me tratou, e justamente isso que ele falou, por isso que eu entendo que é totalmente verdade o que você falou, porque é da forma que ele me tratava, sempre me tratou como atleta do Vasco. Então, eu sou muito, muito, muito grato, assim, por ele, e a gente entende, cara, que futebol tem os seus caminhos, né? Não é questão de ser bom ou ruim, é questão de, igual as pessoas falam, de repente pra esse ciclo não cabe mais. E a gente tem que provar o tempo todo, eu mesmo, se um dia eu voltar, seja pra cá ou qualquer outro clube do Brasil, eu tenho que provar todo dia, não adianta eu viver com o nome, todo mundo tem que estar provando. E ele tava ali na prova, e as pessoas competentes aí, que não quiseram continuar com ele, acharam que não foi um bom trabalho dele, e o Vasco brigar por aquilo. Cara, eu entendo que, assim, se tem mais oportunidades, as coisas mudam. Eu acho que agora ele, de repente, ele trabalhava no América, ele trabalhou num clube anterior à América de grande expressão? O Internacional. O Internacional. Não, ainda foi depois do América. Não, não, mas ele perguntou se trabalhou em outro clube de expressão. Não, porque assim, você chegar no Vasco, cara, ele foi eliminado por Globo na Copa do Brasil e ele foi demitido. Tem que entender, assim, o que é o tamanho do clube. E ele contratou jogadores como aposta, tentando dar certo, e assim, se desse certo, ele seria o rei da cocada preta, entendeu? Investiu em algumas pessoas que seria ali, como, ó, o Paulo salvou, o Paulo foi o cara. Só que como não deram certo, é isso que acontece com o diretor, ele depende do jogador. Por ele, pô, ele queria que todo mundo tivesse dado certo, o nome dele tivesse sido, só que não deu. E aí o nome dele, pelo contrário. Ah, trouxe fulano, beltrano, ciclano. São apostas, gastou dinheiro. E aí o clube foi cobrar isso. E eu acho super natural. Eu só não acho muito natural, muitas das vezes, da forma que as coisas são tratadas no futebol. Entendeu? Porque eu acho que pra tudo na vida tem que ter respeito, tem que ter consideração. Pessoas têm família, pessoas têm... Então, no futebol, às vezes, as coisas não são tratadas muito claramente. E eu acho que deveria, todo mundo deveria ter um tratamento. E eu acho que no caso dele, de repente, ele se sentiu um pouco, sabe, não tratado da forma que deveria. Porque eu acho que ir embora ou não é coisa normal. Mas aí também é uma opinião dele. Achar que, de repente, não foi tratado. Mas como diretor, e da forma que ele me tratou, não somente ele. Ele, Fabiano, também, que acabou agora saindo, sempre me deu muita moral. Porque eles entendem a minha figura. Entendem quem eu sou. E eles entendem de futebol, eles procuram saber. Tem scout, tem isso, tem aquilo ou outro. E não é só a Souza porque o Souza foi criado. É porque o Souza range ainda. Porque o Souza tá mostrando em atividade ainda algumas coisas. Então, é por isso que eu creio no tratamento dele, que ele sempre teve por mim. Eu sou muito grato a ele. E, como eu falei, desejo pra ele melhores coisas na vida. Porque é um cara de caráter.